O Chico estava voltando para a casa de madrugada, sozinho, já tinha entregue todos os companheiros nos seus respectivos hotéis e pensões. E chegou então duas pessoas, né, e falou, é um assalto. Aí Chico falou, ô meu filho, eu não tenho nada para te dar. Fui a mão no bolso, de fato não tinha nada. Eu não tenho nada para te dar. Mas sou por caridade, o senhor não me mata. Porque eu tenho uma família muito grande para cuidar. Eu tenho muito trabalho, muita gente depende de mim. O senhor por caridade, o senhor não me mata. Você vai morrer, você não quer me dar o dinheiro. Aí um deles pergunta, como é que é o seu nome? Eu sou Chico Xavier. Aí o outro, meu Deus do céu, o que é isso? Fulano, pega o dinheiro todo que nós assaltamos ali hoje e põe no bolso do Chico. Chico, reza para nós, Chico. Fui. 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 E aí